O que mais? Consequências do desenvolvimento do caravanismo na Europa e nos Estados Unidos. Na verdade é tipo um aumento em função da pandemia, né? Não foi assim, não um desenvolvimento normal, eu acho. Não, então, tudo bem, mas assim, não, eu acho que é, acredito que uma parte desse mundo... Foi um por conta da pandemia. É, tem sido por conta da pandemia, mas o que as notícias daqui são assim, são as consequências desse mundo, né? Porque assim, a gente sempre pensa no lado positivo, né? Ah, que legal, aumentou, aí tem mais gente, ah, que joia, tá se desenvolvendo, como a gente trazia das notícias aqui, né? É, mas aqui no Brasil ainda tá pequeno, né? Então o desenvolvimento aqui é... tem bastante espaço. Tá, mas as consequências, elas não são só positivas, né? Então o que que tá acontecendo? Tá acontecendo uma série de problemas em relação ao acúmulo, ao uso, ao mau uso, né? Porque a gente acha também que é só aqui no Brasil que as pessoas despejam esgoto e caixa cinza em locais inapropriados, né? Existem muitos traileristas, caramonistas, né? Motorhome, vans e tal, que eles realmente moram. Existem muitos que passeiam. Então, por exemplo, a história do Nomadland lá, né? Que eu acho que também, na verdade, o filme, ele é um retrato um pouco desse boom também, né? Desse dia a dia, desse aumento de pessoas morando à borda. É que nos Estados Unidos é diferente. A questão de morar à borda de um RV lá é que nem a moça fala, o pessoal que é houseless, né? Que ele não tem condições de manter uma casa. Então, eles compram um RV porque o RV, pra manutenção lá, é muito mais barato do que manter uma casa. É, muito mais barato um RV do que uma casa. Claro. Na casa, o cara se divida muitos anos pra pagar. E o RV, ele pega, troca lá uma grana, pega, compra e vai morar. Então, assim, muitos moradores, talvez, eu não sei se a maioria, eu arriscaria dizer que a maioria, eles são, vamos dizer, mais empobrecidos, né? Uma condição financeira um pouco pior do que os que só passeiam. Então, esses dois aspectos, né? Tanto os que moram a bordo quanto os que só passeiam, tem aumentado muito. E esse aumento tem causado problemas, especialmente na Inglaterra, no Reino Unido e na adjacência, né? Que é a região toda, algumas ilhas ali, do Canal do Mancho. Jersey, né? É Jersey, né? Que chama a ilha? Jersey. Jersey. Não, Jersey e Estados Unidos, né? Não sei se o sotaque inglês é esse. Mas, assim, você tem, então, por exemplo, em Jersey, deixa eu conferir aqui, porque eu não estou falando besteira, né? É, ilha de Jersey. Na ilha de Jersey, na Escócia, em Devon, na Inglaterra, né? Você tem, por exemplo, problemas com pessoas que estacionam e dormem. Jersey é uma ilha turística. Então, tem muito fluxo, como se fosse uma ilha bela aqui no Brasil, por exemplo. Então, tem muita gente que vai pra lá e fica dois, três, quatro, cinco dias e estaciona. E a ilha é uma coisica, né? Estacionando não é permitido estacionar. Então, pega aquele ponto turístico e top de... Tem foto, se você procurar na internet, que tem dezenas de vans ali, para lá parar, onde não se poderia parar. Porque é um local de estacionamento de carro para os outros turistas, né? Também. Então, começa a discussão política e lá eles estão tentando resolver. Então, os moradores e alguns políticos se sentem incomodados. Alguns negociantes se sentem incomodados. Ah, e não é pessoal que está visitando, é pessoal que está morando lá, né? Também. Mas, mesmo visitando, fica mais tempo e fica em lugar errado. E acaba deixando lixo, acaba despejando. Porque, você imagina, o cara vai com uma van pequena para ficar cinco, seis dias. Ele abre a água dele ali e despeja aquele negócio ali. Então, alguns políticos e alguns comerciantes estão incomodados. Outros estão tentando resolver, de uma maneira, preservar o turismo, né? Mas, colocar regras. Então, isso está em uma discussão complexa lá na ilha de Jersey. Já na Escócia, por exemplo, você tem problemas. Porque a Escócia, você tem os highlands lá, os locais mais montanhosos e bonitos e turísticos. Você tem estradinhas que são picadas de terra. E os caras chegam naquilo perto lá dos castelos e dos pontos turísticos que estão, estacionam lá e ninguém mais passa. Porque a estradinha que é mal passa um carro. E o cara simplesmente para ali, deixa uma roda para dentro, uma roda para fora. E ali tem mato, ali tem pedra, o cara não consegue passar. Estão tendo esse tipo de problema também. Então, está uma briga lá na regulamentação, além de deixar. Não é só aqui. Lá também tem neguinho que deixa lixo. E aí, você imagina, né? Como é que é a visão dele. Já é outra, né? Mais apurada em relação a esse tipo de atitude. E eles caem do pau e caem matando. E com razão, né? Com razão. Só que lá a discussão é complicada. Endeavor na Inglaterra também. Então, é... E agora, existem políticos que estão tentando resolver isso. Tem um distrito lá no norte da Inglaterra, que se chama Lake District. É o distrito do lago, né? Que fica bem no norte da Inglaterra lá, que ele fez um código de conduta. São coisas básicas. Eu até anotei aqui, né? Algumas... Quais são os códigos de conduta dele. Mas é, tipo assim... Não atravancar a estrada de terra. Não descartar resíduos de locais não adequados. Reservar locais públicos onde é permitido ficar. Você tem que reservar o local. Então, é permitido ficar? É permitido ficar. Mas você tem que pedir uma autorização. Dizer quantos dias você vai ficar. Tem um certo dia... X dias você pode ficar, né? Mais que isso, não. Você tem que desocupar. Então, está normatizando para depois poder cobrar. O que eu acho que é legal. Então, se você deixou o lixo, você vai levar a multa. Você está proibido. Você não pode mais voltar aqui. E é legal que essa coisa de reservar tantos dias, você dá espaço para outras pessoas também. Acho que é lindo. O cara chega lá e fica... Nos Estados Unidos, você tem, por exemplo, problemas do seguinte tipo. Essas pessoas que moram a bordo, elas pagam... Elas têm lá uma aposentadoria, um dinheiro que elas recebem, alguma coisa assim. Elas pagam o camping para poder ficar e morar naquele camping. E aí, o que acontece? Existem alguns campings em cidades pequenas e turísticas também. Cujos moradores e alguns políticos acham que isso meio que enfeia a cidade. Meio que eles não devem estar lá. Que o camping está ferindo, às vezes, porque o camping, teoricamente, pela lei de saneamento, é um lugar que não é residencial. Então, é para ficar um tempo e sair embora. E aí, o dono do camping está falando... Não, mas se a gente não tiver esse tipo de morador, a gente não tem como se sustentar. Então, tem uma briga lá para tirar os caras. E quem são os caras? É o tiozão que está com câncer, que tem 85 anos. É a tia Zona que não tem mais parente nenhum. Não tem ele ou não é beira, é o outro cara. Então, chega a ser um problema social complexo que esse boom está causando aí. É, não adianta simplesmente querer jogar os caras para fora e não vai resolver. Mas é um problema que eles têm lá para... São problemas que advêm e que, às vezes, a gente não tem ideia ou não pensa. E eu acho que, de certa forma, um pouco sutilmente, o Nomadland toca nisso. É, eu adianto um pouco esse assunto. Toca um pouco. Mas, assim, é mais sutil do que poderia ser. O filme é simples. Se fosse realmente fazer uma crítica, deveria ser um pouco mais contundente. Embora ele seja baseado num livro, tal, 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 tal. Mas a dona ganhadora do ódio, a chinesa, a chinesa, a chinesa, podia ter caprichado mais na visão, em todo caso. Então, vamos lá.